A maneira como você sabe é a situação de auto-builder, que está aqui no caminho público. Nós começamos no bairro de São Nicolás, que vai bom. São Nicolás não está completamente claro. Mas nós paramos por motivo de mudança, mas não está claro para começar. Não está claro para começar. Nós o seguimos no bairro de Savaneta. Nós começamos a inspecionar o auto-builder aqui, para que os pais doem o auto-builder não saem completamente com o corpo policial. Nós agradecemos o corpo policial, que está cooperando com nós. Nós começamos a inspecionar o auto-builder, para que os pais doem o auto-builder. O auto-builder é o auto-builder, para que os pais doem o auto-builder. Nós também temos a inspeção de continuar o auto-builder. E também dor de equipamento, que tomam lugar na barcadeira de Dalta. Então, é o momento que nós vamos ter a para. Nós estamos começando em Savaneta. Nós estamos vendo que nós estamos em 1 de outubro aqui em Savaneta. Se está necessário, mirando que tem roupa, ou que não tem roupa, se está necessário. Se está necessário, que eu volto dentro de São Nicolás. Nós temos dentro de baixo. Se nós temos siga em Savaneta, nós o siga. E assim, segundo tempo está trabalhando, a luna não está transcorrendo. Nós o sigamos anunciando na prensa, em que barrio mais nós estamos seguindo. Mas depois de Savaneta, nós vamos para o barrio de Santa Cruz e Paradeira, Piedra Plata. E depois nós o sigamos para Dakota com o Raiestad. E também parte de Madique. E depois nosso 30 tanque Lander, Norte e Norte Grande, completamente de Norte. E a Sine Nostra segue com ele.